Galera, boa tarde a todos, uma ótima quarta-feira, muito obrigado, o canal chegou a 15 mil inscritos, graças a vocês, muito obrigado, eu não sei nem como agradecer, isso daqui é feito com muito amor e carinho, pra vocês não perder nada no Botafogo, aqui a gente tem um papo torcedor, aqui a gente traz a opinião pensando em vocês, e o canal, essa conquista, é tudo por causa de vocês, muito obrigado pela audiência, sou fã de vocês e vamos continuar, vamos tentar bater 20 mil até o final do ano, conto com a ajuda de vocês, então quem não é inscrito, se inscreve no canal, e quem é inscrito, vai e compartilhe com seus amigos, se cada um conseguir 5 inscritos, a gente vai crescer muito mais rápido, quem quiser me seguir nas redes sociais é diegoleonardo.gonçalves.instagram, diegoleonardo.gonçalves.facebook, diegoleonardo.oficial.twitter, então me adiciona lá, que eu boto vocês em grupo de whatsapp, vai ser muito legal essa interação, muito feliz por essa marca, obrigado, 15 mil inscritos, graças a vocês, vocês são top, eu sou fã da torcida botafoguense, muito obrigado de coração, e vamos ao vídeo de hoje. A gente sabe que a Botafogo S.A., quando sair do papel, o técnico Paulo Autori vai mudar de função, não sabemos se ele vai mudar de função logo no início da Botafogo S.A. ou no ano que vem, já que vai entrar já com uma nova metodologia. Uma coisa é certa, alguns torcedores já questionam que o Paulo Autori não está tão entusiasmado, tanto é que ele já pensou em pedir demissão devido a essa situação toda com a Fergie, então parece que o Paulo Autori não está naquele entusiasmo todo. Lembrando que ele foi contratado já pensando no processo para a transformação do clube empresa, para ele ficar atrás do futebol, na verdade comandando o futebol, como gerente de futebol. Isso era um projeto, e ele aceitou esse desafio de ser treinador, há muito tempo ele não exercia essa função, para porque é o Botafogo. Em todas as lives que eu participei com aí, jogadores que trabalharam com ele, falou sobre isso, falou que ele só aceitou esse desafio de ser treinador novamente, porque era o Botafogo. Se não fosse o Botafogo, ele não entraria nessa situação toda. A gente sabe que ele está há muito tempo sem dirigir nenhum grande time nas quatro linhas. E pensando já numa saída do Paulo Autori, que é algo que pode acontecer, ou no Campeonato Brasileiro, ou como virar Botafogo S.A., você tem que ir atrás de um treinador competente, um treinador que você acha moderno, que vai dar um padrão de jogo. Não só um padrão de jogo, um padrão de jogo que vire a marca do Botafogo. É o que falta, você muda muito rápido de treinador. Ah, o Jair Ventura jogava de um jeito, o outro jogava de outro, o Kuka joga de um jeito, então o time, o clube, não tem um padrão de jogo definido. O Barcelona, todos os treinadores que passam por lá, têm uma filosofia de quê? Toque de bola, manter a posse de bola. Claro, eu estou comparando com o Barcelona. Ah, Diego, é difícil aqui para o futebol brasileiro. A maioria dos treinadores não tem competência para colocar esse padrão de jogo e ficar para o resto da vida. Então, se você está pensando num projeto, você tem que trazer um treinador pensando nesse projeto. Um treinador duradouro. E quem seria esse treinador duradouro, na minha opinião? Rogério Senni. Se preparou, estudou, teve sucesso, teve fracasso, treinou grandes times, não deu certo, mas você via que tinha um trabalho ali. Diego, mas no São Paulo, no Cruzeiro, ele não foi bem. Ele só está indo bem no Fortaleza. Fortaleza não é um time com a grandeza de São Paulo e nem Cruzeiro. Concordo. Mas se você olhar o trabalho dele do São Paulo, tinha um padrão de jogo que ele estava implementando. Tinha um jeito de jogar. Só que o futebol realmente vive de resultados. O São Paulo, ele não vai aceitar ser segundo. O Botafogo não tem que aceitar ser segundo. O Cruzeiro não ia aceitar ser segundo. E a gente viu onde o Cruzeiro foi parar. Então, para mim, ele tentou fazer o jogo dele no Cruzeiro e não deu certo. No São Paulo, era a primeira experiência. Não soube lidar com a pressão. E a pressão no time grande é muito grande. É muito forte. Para você ser treinador hoje no time grande, é pancada atrás de pancada. Ah, e o Botafogo? Ele é paciente ou não? O Botafogo, os diretores, são pacientes. Quem é impaciente é o torcedor. É o torcedor. Ele vê que o treinador está fazendo algo que não está agradando, ele já vai lá cobrar. Muita gente já questionou o Paulo Torre. Eu estava questionando também o Paulo Torre antes da pandemia. Pós-pandemia não, porque a pandemia ainda não acabou. Mas durante a pandemia, fiz muitas lives com ex-jogadores. E esses ex-jogadores mostraram que o Paulo Torre ia melhorar a equipe, ia dar um padrão de jogo. Saiu de uma maneira meio... Meio estranha do Campeonato Carioca. Não que a gente era... Ah, vamos ganhar o Campeonato Carioca, porque é um campeonato maravilhoso. E a gente sabe que está acontecendo isso tudo aí perante a FED, Flamengo, Transmissão, Globo. Então a gente sabia disso. Mas como a bola começa a rolar, a gente quer ver um mínimo de jogo. O Botafogo teve suas dificuldades. O Paulo Torre não conseguiu achar no banco algo que pudesse suprir ele durante o jogo. Botou o Rafael Navarro aos 49,5 e 40... Faltando 30 segundos para acabar o jogo. Então alguns torcedores questionaram o Paulo Torre, como eu. Só que agora eu estou na expectativa que ele monte esse elenco para enfrentar o brasileiro. Vitor Luiz, Kevin, Rafael Foster. Não sei se o Luiz Antônio ainda vai vir devido à pressão da torcida. Camus, vai ter mais dois reforços que eu vou falar no vídeo seguinte, que pode também dar uma encorpada nesse elenco. Então esses jogadores vão dar o suporte para o Paulo Torre. Aí a gente vai cobrar. Mas é um treinador que já carrega uma pressão. Todos os treinadores carregam a pressão dentro do Botafogo. O Botafogo é um time de pressão. Mesmo que não tenha resultados expressivos dentro de campo. Mas por quê? Porque o torcedor quer isso. O torcedor olha e quer ganhar. Talvez a avaliação dos dirigentes sejam pensando em não ganhar. Em participar. Mas o torcedor não vai aceitar isso. O torcedor, como entra nas competições, ele entra pensando em conquistar. Então, é isso que o Paulo Torre vai ter que aguentar nessa pressão. É isso que o Paulo Torre vai ter que conviver com a pressão do torcedor botafoguense. E, se for para substituir, eu penso no Rogério Senni. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que deve assumir caso o Paulo Torre vai para a gerente de futebol ou ele não consiga aguentar essa pressão da torcedora do Botafogo? Quem vocês acham que deve ser o treinador ideal para o Botafogo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado. Eu cheguei a 15 mil inscritos. Esse é um vídeo comemorativo. Lembrando que, hoje, 7 da noite, estaremos com o Heitor da Folgada. Vai ser um bate-papo muito descontraído. A gente vai falar que o Heitor não tem papas na língua. Então, vai ser um papo muito legal. Conto com a audiência de vocês. E a gente está sempre fazendo lives interessantes aí. Então, conto com a audiência de vocês. Muito obrigado. Qualquer novidade aqui do Fogão, a gente volta. A gente está fazendo de 3 a 4 vídeos por dia. Segunda-feira a gente fez 6 vídeos. Então, mostra que a gente está pensando no torcedor alvinegro. Deixar vocês bem informados. Porque vocês são o canal. E a gente chegou nessa marca e a gente quer chegar muito mais. Então, você que não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. Porque assim vamos crescer mais e mais. Muito obrigado pelos 15 mil. Vamos chegar às 16, 17, 18, 19, 20. Porque vocês merecem. Esse trabalho é feito para vocês. Muito obrigado. Qualquer novidade do Fogão, a gente volta. E até o próximo vídeo.